Paz do Senhor, povo lindo e maravilhoso! Vamos falar um pouco sobre prosperidade de Isaac. Mas antes vamos aprender que todas as vezes que nós não criamos uma aliança com Deus, nós estamos alimentando o demônio da pobreza na nossa vida financeira. É isso mesmo, irmãos. Quando a gente alimenta demais o pensamento negativo em relação ao dinheiro, estamos mandando uma resposta ao mundo espiritual dizendo eu não me preocupo com dinheiro, eu não me preocupo com finanças, eu não me preocupo em ser rico porque o dinheiro para mim não quer dizer muita coisa, sendo que você quer ser rico. Você está dizendo muitas vezes que alguém vem te ajudar? Aquela simples frase, não, não precisa. Eu estou bem do jeito que eu estou. É uma enganação e nós estamos enviando energias para que o universo veja e entenda que a gente não necessita de ajuda, sendo que nós precisamos de ajuda. Nós nos tornamos autossuficientes e isso é o mal que pode causar danos nas nós mesmos. Então, Eduardo, o que você quer falar sobre Isaac? A gente já vai entrar no tema de Isaac. Só que antes eu quero trazer uma lista de demônios que nos prendem. E o demônio da pobreza está preso à teimosia, ao ressentimento, à presunção, à autossuficiência, à arrogância, na insatisfação, na insegurança, no medo, na ingratidão. Está preso dentro do orgulho, da rebeldia, da frustração e negatividade, do vitimismo, da inveja, do desânimo, da mentira, da culpa, do reconhecimento, do ego, da ira, da falsidade, fofoca, traição, ódio e tantas outras coisas que estão alicerçadas com este mal. Isaac, ele tinha aliança com Deus através de Abraão. Isso mesmo. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus chama Abraão e fala, Olha, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai para a terra que eu te mostrarei e fartiei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Olha só, Deus disse para ele que ele seria uma benção. Ei, parece uma coisa, ah, mas isso aí Deus falou para Abraão. Mas lembre-se, o que o seu pai, que sua mãe, que seu avô, sua avó, seu bisavô, sua bisavó fizeram lá atrás pode estar respingando em você hoje. Se está sendo ruim ou se está sendo bom também, vamos orar, quebrando toda iniquidade, porque algum deles cometeram iniquidade e nos livrar deste mal. Só que o problema é que nós aceitamos a situação como uma coisa normal. Achamos que, eu estou olhando até para o leste aqui, irmão Zé, que o leste era onde nasce o sol, eu sigo o caminho do sol, daqui a pouco eu termino no sul. É desse jeito, eu sou meio coisa com essas coisas, meio estranho. Mas entenda uma coisa, Ismael não foi abençoado, Isaac também não foi, os dois não nasceram de Abraão, mas Ismael não podia ser amaldiçoado? Mas por que Ismael foi abençoado? Porque ele nasceu de Abraão, a promessa estava em Abraão, a aliança estava com Abraão. Por isso Isaac, quando ele vai lá no capítulo 26 que eu vou estar lendo, a gente vai ver no versículo 12, que, vou só resumir no versículo 12, amém? Só para a gente ter uma coisa, mas vamos lá. Naquela terra havia fome, o povo estava sofrendo, o povo estava tendo dificuldades, o povo estava plantando, não estava acontecendo nada, estava uma situação terrível. Eu vou tocar num assunto e vocês vão ver uma coisa muito curiosa. A palavra de Deus vai dizer em Mateus, Lucas e se eu não me engano em Marcos também, que um espírito imundo saindo do homem, ele é lançado para lugares áridos e secos. Só que eu vou dizer uma coisa, Jesus não falou assim, eu estou te mandando para o deserto do Saara, eu estou te mandando para a Ásia, eu estou te mandando para o Catar, eu estou te mandando para a Arábia Saudita. Lugares secos da sua vida, onde você não pode estar alimentando os demônios. Você sabe por quê? Sabe o que alimenta os demônios? Toda precha que você está, toda palavra que você fala que ele gosta. Ah, vamos lá, eu estou passando um problema do meu casamento, estou no meu trabalho e eu comento com uma amiga ou com um amigo. Minha mulher, meu, não sei o que está acontecendo, acho que não vai dar mais. Olha só, o demônio do divórcio está ali, ele está sendo alimentado, ele, opa, hora do almoço. À noite você chega em casa e discute com sua esposa, com seu esposo, e o demônio, vou jantar. Aí vocês vão dormir, a relação sexual de vocês já não estão mais assim, porque um está pensando naquela parceira do trabalho e ela está pensando no parceiro do trabalho, naquele cara bonitão que ela viu no ônibus ou aquela mulher bonitona que ele viu no ponto. Então o demônio está ali só observando e fala, hum, essa noite eu vou aprontar. Vou colocar sonhos para eles terem desejos sexuais por outros. E aí quando você vai ver, você está separando, mas por quê? Porque você alimentou o demônio, é a mesma coisa na vida financeira. Se eu não vejo situação para mudança na minha vida financeira, e eu não acredito que eu possa ter o melhor de Deus e não me estabeleço na aliança que eu fiz com Deus ou um voto que eu fiz para Deus, e eu estou alimentando o demônio todas as vezes que eu desobedeço, igual eu, eu alimentei o meu. E estou aprendendo agora como me livrar dessa peste desse demônio, porque eu tive que falar, Deus, o que está acontecendo? Tem algum trem aqui, está errado. Eu estava alimentando o demônio. E aí eu vou falar algo aqui, eu não sei como você vai entender, não sei a forma que você vai levar isso, mas eu vou falar algo muito sério. Tem coisas que a gente faz que até o demônio fala assim, meu, o que eu fiz agora? O que eu fiz? Sério, um demônio vai chegar para você uma hora e vai falar assim, aí, o que eu estou fazendo? Você que está errando e eu que sou o culpado? Vocês estão entendendo? A gente coloca muito culpa nos outros, até mesmo nos demônios, nos anjos, em Deus, sendo que somos nós. E aquela terra onde Isaac estava é semelhante à África. A África é um país enorme. É um povo que não tem autopiedade, sabe? É aquele país assim que eles recebem todo mundo de braços abertos. Só que assim, eles esquecem de bloquear algumas coisas. Eles querem sempre ganhar em cima do povo. Isso torna eles um país pobre, um continente inteiro pobre. Agora, lembra que eu falei do demônio quando é lançado no lugar árido e seco? Por que eu falei Catar, Arábia? Não tem os desertos lá? No Marrocos, na Argélia? Mas dá uma olhada. Dá uma olhada lá no Catar. São ricos. Aí você vai falar assim, ah, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Jesus não está dizendo, eu vou mandar eles para um deserto árido do mundo real. É um lugar deserto dentro da sua vida. Se você permitir que tire, você precisa ocupar aquele lugar aonde o demônio saiu, porque está desértico, entendeu? Quando você se ocupa aquele lugar com a presença de Deus, aí que o demônio finalmente vai sair de uma forma completa. Porque ele está aí dentro ainda. Um usuário de drogas. Se ele é liberto. Mas ele sente o cheiro. Ele vai lá e prova. O demônio não vai vir de fora nele. O demônio já está ali no lugar seco. Quando você coloca na boca, ele, opa, voltei para casa. A casa está lá limpinha. Jesus está lá habitando. No cômodo que você permitiu Jesus habitar. Uma coisa é você abrir o coração para Jesus. Mas qual é a parte do seu coração que Jesus está habitando? É num todo? É em todas as áreas da sua vida ou é só naquele cantinho que você quer? Naquele outro lá você não quer. Então, precisamos entender isso aqui. Então, gente, assim, eu estou aprendendo isso. Eu até falei aqui num monte. Estou aqui sentado aqui. Está tão gostoso. Um silêncio, um passarinho gostoso cantando. Até comi uma mexerica. Olha o que Deus me ensinou aqui agora. Quando você for dizimar, leve um dinheiro extra para você, com você. Por quê? Abençoe alguém. Eduardo, está louco? Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer aumentará a vossa sementeira. Semeie no reino, mas semeie na vida das pessoas. Quem muito ajuda é aquele que mais é abençoado. Olha, irmãos, isso aqui foi extraordinário. Eu falei, Deus, por que eu estou levando uma mexerica? Nunca levei nada, não sou de levar. Eu levo água e tal. E aí Deus falou, eu vou te ensinar a semear. Com as sementes você vai lançar. É assim que você vai fazer na vida das pessoas, toda vez que entrar dinheiro. Abençoe. Com 50% você consegue viver. Sabe por quê? Com os outros 50% que tem dízimo, oferta e dar para as pessoas, você está dizendo ao universo espiritual, ao mundo espiritual, aonde está a riqueza que Deus quer derramar sobre a sua vida, que o dinheiro é importante quando você ajuda os outros. Não quando você retém. Para para pensar, se você colocar o dinheiro na poupança e você deixar o dinheiro correndo na conta corrente, o dinheiro da sua poupança não vai cobrir o gasto da conta corrente. O dinheiro da poupança vai render uns 8, 9, 10, 12 reais. Mas o dinheiro da conta corrente vai ter os gastos. Quando você for ver no final do ano, se você for pagar com juros da poupança, você fica devendo. Quando você faz o dinheiro circular, quando você faz o dinheiro girar, você está também dizendo no mundo espiritual, dinheiro, vamos trabalhar. Vai trabalhar. Eu não sou dependente do dinheiro. Ele não é o meu dono. Mas eu vivo pela presença de Deus, pela prosperidade financeira que Deus me dá para ter dinheiro para poder dar para os outros. Guardar é bom? Sim. Mas mais do que guardar na poupança, é você investir em alguma coisa. Quando você está dando para uma pessoa, eu não estou dizendo aqui, chega na rua e presta para alguém, não dá. Você está fazendo o dinheiro circular. Quando você está dando e a pessoa recebe, quando ela recebe, você é abençoado. Sabe por quê? A lei do dar não é só dar e virar as costas. Mas quando a pessoa recebe, o mundo espiritual, a prosperidade de Deus está ali junto com você. Mas agora nós vamos falar sobre aliança. Por que é importante a aliança, Eduardo? Jesus veio para fazer uma aliança, que Adão quebrou lá no jardim. Quando ele come do fruto e culpa a mulher, Adão quebrou uma aliança. Ele não tinha encontro com Deus todo dia? Hoje, para ter encontro com Deus, nós precisamos ter muita fé e buscar de todo o coração. Outro sim. Pare de orar por dinheiro. Pare. Agora. Parou. Agora. Parou mesmo. Stop. Não ore por dinheiro. Toda vez que eu estava orando por dinheiro, eu estava alimentando quem? A minha fé em Deus ou alimentando o demônio da pobreza? Se eu não me livrei do demônio da pobreza, eu estava alimentando o demônio da pobreza. Este demônio, ele se alimenta de orações vagas. Você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer campanha, irmão. Você vai ver, a campanha só deu resultado, não foi porque você foi todos os dias na campanha, mas porque você teve atitude no seu trabalho, no seu dia a dia. Você nem notou, você já era um dizimista. Mas quando você passou a ser um ofertante na vida de pessoas e quando você chega no final do culto e o pastor, guiado por Deus, fala assim, olha, quem quer fazer uma oferta na vida do pastor que trouxe a palavra, do profeta? Você ofertou ou não ofertou? A sua mudança foi ali. Não foi a campanha só. A campanha ajuda você a entender o caminho. Mas a sua atitude de dar para o profeta é o que mudou a sua história. Irmãos, isso é muito top, porque a gente vai ver a viúva de Sarepta, eu uso muito ela. Porque a viúva de Sarepta veio antes de Jesus. E se a gente vê quando ela fala assim, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho senão um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Ela está dizendo o que Jesus disse, se você desse o que for um copo de água para um profeta, receberá galardão de profeta. Quando ela disse, eu só tenho isso, mas ela estava disposta a dar, ela criou no mundo espiritual a lei do receber também. Ela não tinha um pouquinho? Olha a outra passagem. Isso aqui foi até a GIC que trouxe uma vez no culto. Isso foi tremendo. Em João, não lembro agora o capítulo, acho que é o capítulo 8, da multiplicação dos pães e peixes, eu não lembro se é o 8. Acho que o 8 é da mulher adúltera. É, o capítulo 12. Eu estou com a Bíblia aqui, mas eu estou aberto aqui. Eu vou ler. Eu vou lá abrir lá em João. Porque a gente também é bom trazer a palavra para que o inimigo caia por terra diante de vós. É, no capítulo... Até musiquinha tem. É que eu estou aqui, irmãos. Faz tempo que eu não estou lendo a Bíblia, eu estou meio... querendo descobrir que estava errado comigo. Mas graças a Deus eu já descobri. E agora Deus está me ensinando aí os caminhos. Tá, capítulo 6. Onde compraremos pão para estes homens? Disse Filipe no versículo 5. Mas Jesus perguntou, aceitou que dissesse isso só para experimentar o coração deles. Filipe respondeu, duzentos dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, Eis aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas, que é isso para tantos? Quando ele disse isso, olha só, aí Jesus fala, mandai assentar os homens. Uma ordem. Quando Jesus disse, mandai assentar, Jesus já sabia o que ia acontecer. Quando você coloca a sua casa em ordem, assenta tudo o que está colocado de forma errada, e arruma tudo certinho, lembra a parábola da dracma perdida? Quando ela arrumou a casa, ela achou a dracma. Das noventa e nove ovelhas, quando ele arrumou e deixou as noventa e nove lá, e foi buscar que ele tinha se perdido, ele não fez festa. Quando você coloca tudo em ordem, as coisas acontecem. Isaac estava em ordem. Isaac. Deus guiou Isaac até Gerar. Olha o nome do lugar para onde ele foi Gerar. Não foi à toa que esse nome Deus enviou a Isaac. Mas olha o versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, onde não crescia nada, onde estava o povo com dificuldade, onde o povo estava passando perrengue, onde o povo estava sofrendo. E semeou naquela mesma terra e colheu. Naquele mesmo ano, cem vezes mais. Porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou mui, grande. Olha só o poder da aliança. Quem puder, passa isso para o pastor Júlio. Não sei se Deus vai tocar o coração dele, mas trazer um culto de aliança, ou uma campanha. A aliança que transforma a sua vida. Não sei se é sete, se é três, sextas-feiras. Mas nós temos exemplos na Bíblia de aliança. Temos a aliança do voto de Jefité. Temos a aliança que Gedeon faz. Temos essa daqui de Isaac. Temos a aliança de Abraão. Temos a nova aliança em Cristo, Jesus. Então nós temos vários exemplos de aliança. Davi, Salomão, quando ora, Senhor me dá conhecimento e sabedoria. Foi uma aliança, porque ele pediu direção para Deus. Então quem puder, passa isso para o pastor Júlio, ou para o pastor da sua igreja. Faça um culto, sabe? E também busque aprender a aliança. Eu estou buscando isso aqui no monte, pedindo para Deus me dar a revelação de aliança. Porque eu entendi, irmãos, que toda vez que a gente ora por determinada coisa, mas nós ainda não estamos libertos totalmente, que nós não estamos com a revelação do que precisamos, estamos alimentando um demônio naquela área. Nesse meu caso, é o demônio da área financeira. É um demônio do dinheiro. Esse é o nome dele. Eu vou depois postar para vocês esse livro que eu estou lendo, para quem quiser ler. Eu podia vender ele, mas eu não vou vender, porque eu recebi de graça, eu vou dar de graça. Mas quem quiser abençoar, irmão, fica à vontade. Eu peço para Deus sempre em direção nessas coisas. Eu gosto de ajudar as pessoas, dando. O pastor Júlio sobe lá para trazer a palavra, ele recebeu de graça, ele deu de graça. Entende? A pastora Cristiane, nas outras igrejas, quem cobra para pregar, ele não está vivendo uma palavra de Deus, ele está cobrando. Mas se ele vem com o coração aberto e ele recebe uma oferta voluntária, ele está indo pelas almas, não pelo dinheiro. Quando nós colocamos o dinheiro à nossa frente, estamos dizendo para o demônio do dinheiro, ah, hoje você vai ter um banquete, cara, top. Vou alimentar você até você engasgar de tanto que eu vou orar hoje por dinheiro. Mas vamos voltar aqui. Tá, mas Isaac plantou, colheu. Qual foi o segredo? A aliança. A aliança. Quando você tiver a revelação, que é o que eu estou buscando alcançar, a aliança, ah, irmãos, eu creio, a vontade de Deus vai se manifestar de uma forma mais tranquila, as enfermidades baterão e cairão por terra. Você que é líder, você vai falar assim, nossa, minha célula multiplicou três vezes, quatro vezes em um semestre, porque a aliança vai abrir caminhos. O que eu vejo aqui nessa passagem de Gênesis capítulo 26, versículo 12, é que quando ele semeia, debaixo da aliança, ele está semeando a aliança, e a aliança é o que Deus vai honrar, é a palavra dele. O que a palavra de Deus vai dizer? Buscar-me, eis, e me acharei, se me buscar de todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor dos Exércitos, não é? Ah, essa palavra aqui quase ninguém gosta. Ah, vai falar de dinheiro, irmão? É sério? Sim, irmão, o dinheiro faz parte da sua vida, faz parte do seu dia. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus responde, nos dízimos nas ofertas alçadas. Com maldições, sois amaldiçoados. Por que que o demônio do dinheiro entra na minha vida? Eduardo, você que é profeta, mas podia ser um pastor, e você disse a vida toda que não era pastor. Eu sou pastor, eu sou um pregador, sim, amém, irmão, recebo. Por que essa palavra de Deus está dizendo? Com maldições, sois amaldiçoados. Por que me roubais a mim, vós toda nação? Deus não está dizendo aquele, aquele, aquele. Vós toda nação. Todos roubamos a Deus, em alguma coisa. Porque se no dízimo e na oferta, que não é somente dinheiro, não é somente finanças, mas é toda a área da sua vida, quando você apresenta o seu filho adiante do altar, é um dízimo. Porque Deus te deu. Quando você apresenta, você está dizendo, Deus, obrigado. Não é assim que você fala, Senhor, obrigado pelo meu trabalho, eu pude ter dinheiro. Deixa eu te perguntar, é Deus que está lá ralando no seu trabalho, ou é você? É Deus que está lá no fuk-fuk, na hora de fazer o filho, ou é você? Mas quem permite você estar nas situações? Deus. A quem você deve agradecer? Deus. A quem você deve dizimar duas horas da sua semana que seja? A Deus. E por que não faz isso? Porque não sabe dizimar o seu tempo, não sabe dizimar a sua casa, não sabe dizimar a sua família, seu alimento. A Bíblia vai ensinar lá em Levítico, várias formas de você fazer oferta, sacrifício, dízimos. Existem dízimos de tecido, é a Bíblia que diz, eu já fiz, e é muito legal. Não quer dizer que você é melhor que eu, Eduardo, não. Então quando Deus diz isso, logo depois Ele ensina, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, aqui Ele está falando de finança. E também de mantimento, sim, arroz, feijão, se você puder, leva uma cartela de ovo, porque vai abençoar a casa de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Quando Deus fala, haja mantimento, Ele não está só dizendo finanças, mas em um todo. Mas quando eu sou avarento, quando eu sou mão fechada, eu só dou o dízimo, uma oferta minha é 10% do dízimo. Não, irmão, tem gente que faz isso. Aí depois a vida fica estagnada, acha que o mesmo salário, ah, meu salário não aumenta. Mas e aí, você não aumenta aquilo que é para você dar para Deus? Ah, mas estou trabalhando demais. Começa a tirar mais tempo para adorar a Deus. Aí eu te garanto, Deus vai abrir mais tempo para você buscar a Ele. Seu trabalho vai começar a reduzir, seu salário vai aumentar. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas como você quer mais se você não está dando mais? Simples assim. Isso aqui é uma lei da física, irmão, até da gravidade. Se você jogar uma pedra para cima e ficar de baixo, ela vai cair na sua cabeça. Ela não vai sair flutuando porque você não está no espaço. E até do espaço, se for atraído pela gravidade da terra, ela vai cair, vai arrebentar alguém. Então assim, Isaac, ele semeou, ele plantou. Aquela terra não estava dando nada. porque olha só o que Deus diz no versículo 4 do capítulo 26. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei a tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Entenda uma coisa, quando Deus te manda para um lugar, acredite, Deus sabe o que está fazendo. Porque Deus Ele nunca vai te mandar num lugar, irmão, que Ele não pode te sustentar. Ele quer te colocar lá porque Ele quer mostrar alguma coisa para você. Só que eu te pergunto, você está em aliança com Deus? Ou você só está indo no culto, sentando e ocupando um banco? Porque quando você fazer uma aliança com o Senhor, aliança, não voto, voto, você acaba quebrando. Uma aliança, se você quebra, irmão, você é quebrado pela aliança. É um princípio. Você quebrou o princípio de Deus, você é quebrado. Isso é... É certeza. Se você quebrar um princípio de Deus que seja, você vai ser quebrado por Ele. Deus honra a palavra dEle. Deus honra a sua palavra, a palavra que nós humanos falamos. Deus, olha, eu fiz uma aliança com o Senhor e vai acontecer isso, isso, isso. Vamos pegar o exemplo de Jefité no capítulo de Juízes. Vamos ver o que Jefité fez. Jefité não podia ter voltado atrás? Olha só. Jefité. Então, Jefité fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão... Ah, olha só. Ele disse, ele colocou uma direção. Ele estabeleceu um alvo, um objetivo na sua vida. Se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão. Esse foi o voto. Essa foi a condição do voto. Esse foi o voto. Agora, a condição para que o voto fosse cumprido. aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz... Olha, ele terminou em paz depois de vencer. Isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Assim, Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles e o Senhor os deu na sua mão e os feriu com grande mortandade desde Aroer até chegar a Minite, vinte cidades e até Abel Keramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa a sua casa eis que sua filha lhe saiu ao encontro com a Dufis e com danças e era ela e era ela só e a única não tinha outro filho nem filha. Aconteceu que quando a viu rasgou as suas vestes e disse Ah, filha minha! Muito me abatestes e é dentre os que te... Dentre os que me turbam porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Ele não podia ter dito Ah, Senhor! O que eu fiz? Não é isso que a gente fala quando faz um voto com Deus vê que não vai cumprir e já fala Senhor, não! Eu posso mudar o meu voto? Não, irmão! Você não pode mudar o seu voto. Porque olha só o que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes. Pega aí essa visão. Pega! Por favor! Capítulo 5 vai dizer Primeiro, olha só isso aqui por que não podemos amar o dinheiro? Porque nós estamos alimentando o demônio do dinheiro e eu vou chegar aqui já para a gente continuar o que é amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro e quem amar a abundância nunca se fartará da renda também isso é vaidade. E aí a palavra de Deus fala que a gente não deve fazer voto Deixa eu achar aqui, irmão Estou friozinho aqui na palavra Aqui, versículo 4, capítulo 5 Quando a Deus fizerem algum voto não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de tolos o que votares pagam Jefité pagou Jefité deu a filha e nós ficamos Deus, é o que eu fiz e agora, pai? Eu fiz um voto Senhor, não Tem voto É uma coisa se você fez um voto e disse que ia fazer aquilo faça É melhor que doa em você e Deus te recompense e te abençoe do que doer da forma do inimigo É melhor doer na mão de Deus do que doer na mão do diabo Simples Você já está sofrendo porque você está com o demônio do dinheiro você está com o demônio do adultério porque você está alimentando Tudo que você alimenta que não é de Deus é um demônio que está na sua vida que precisa ser tirado Eduardo, mas eu fui todo culto eu tenho um demônio, irmão todos nós somos que aceitamos a Jesus como disse o pastor o Fabiano Gregório Estamos salvos mas não estamos libertos Eu já fui num culto que a pessoa estava no altar expulsando o demônio e manifestou o demônio na pessoa Entendeu uma coisa? Como que ela expulsou um demônio e manifestou nela Ela expulsou o demônio em um culto no outro três cultos depois foi nela que manifestou um demônio Então assim o fato como o Ricardo Vasconcelos eu li ele veio e falou uma vez depois a pastora Cristiane depois outros pastores usam isso eu uso isso muito O fato de você estar numa igreja não te faz um carro O fato de você estar trabalhando no cais não te faz um barco um navio uma lancha um jet ski não você está no cais você é um ser humano você tem tendência para errar para cair para falhar você não pode se abater porque você erra mas também você não pode ficar escondido atrás da autossuficiência não porque eu sou um profeta eu não tenho demônio irmão descobri tanto demônio na minha vida eu fiz auto-libertação aqui no monte que foi libertador mesmo eu senti uma graça mas uma graça que foi engraçado mas por que? ah, mas você pode fazer auto-libertação eu ainda preciso ir confessar com alguém e pedir para ela orar para tirar mandar lá para um lugar seco e árido e eu encher aquele espaço onde estava com a presença de Deus porque enquanto a presença de Deus estiver não tem como o diabo voltar não tem como aquele demônio se eu ocupar a minha vida com a aliança com Deus e Deus abençoar a minha vida que eu creio como foi com Isaac será na minha vida ao momento que eu fizer aliança com ele eu tenho a certeza de que Deus vai abençoar a minha vida financeira eu sou testemunha que Deus ele não permitiu que eu tivesse riquezas financeiras porque eu alimentei esse demônio mas irmãos eu tive um tempo de uma saúde tão boa de coisas a minha volta uma paz tão grandiosa só que aí quando eu comecei a alimentar essa coisa o que eu olhei eu olhava o que os outros tinham não olhava para ocupar o que eu tenho isso trouxe ele à tona ele foi despertando ele foi acordando ele foi se alimentando hoje ele está fortinho mas ele não é o Hulk mas ele está aí enchendo o saco vai cair por terra em nome de Jesus por isso que diz que quando você for fazer uma libertação você tem que ocupar aquele espaço para que ele não volte mais você mandou ele para um lugar árido você mandou ele para fora de casa e fechou a porta só que se você abrir a porta e colocar a mesa e chamar ele vem cá demônio ele vai vir correndo e vai se alimentar daquilo que você está querendo que ele é o responsável então nós precisamos de libertação entenda isso irmãos todas as vezes que a gente diz eu não preciso ser liberto nessa área é a área que você mais precisa ser liberto eu não preciso de ajuda nessa área é a área que você mais precisa de ajuda sabe por que? Deus ele sempre vai mandar alguém te ajudar naquilo que ele sabe que você precisa só que a nossa arrogância da autossuficiência está gerando nas nossas vidas o falso sentido de que está tudo bem quando não está tudo bem eu sei que está ficando longo isso aqui que eu quero parar mas Deus ainda quer falar alguma coisa eu estou aqui enquanto estou falando estou ouvindo ele falando é aí eu tenho que estar continuando falando até que eu possa entender o que Deus quer passar para a gente mas você que estiver em casa agora pegue um punhado de arroz se tiver milho também se você tiver semente de alguma coisa pegue também Edu como assim cada uma dessas sementes elas são semeadas num tipo diferente de solo nossa meu Deus olha que Deus está ensinando aqui assim é você quando está semeando tem vezes que você está dizimando mas só está dizimando por protocolo você está ofertando por protocolo por isso que muitas coisas não estão mudando na sua vida financeira porque você está fazendo de qualquer jeito é como você pegar o arroz e querer plantar na terra seca não vai nascer ele precisa de água o milho na terra seca nasce você está entendendo isso ele não precisa de muita água mas o arroz precisa a soja ela é neutra o feijão você pode plantar ele no algodão e ele nasce você vê que são vários tipos de semente é vários tipos de oferta irmão que quando nós fizermos para Deus da forma correta que Deus nos estipularmos a fazer que vai trazer o resultado não é de qualquer jeito não é em qualquer tempo não é em qualquer estação o dízimo é algo que é de Deus roubará todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas Deus ele está dizendo que nós não estamos ofertando da forma certa faça a oferta da forma certa irmão não oferte só dinheiro Deus hoje eu não tenho dízimo do dinheiro ainda mas eu tenho um arroz que entrou Eduardo você vai levar um quilo de arroz ou 500 gramas de arroz para o culto décima parte é de Deus é ou não é ou estou enganado corrija-me que se tiver algum estudioso algum teólogo aí que vai falar que não espera aí eu comprei 500 gramas de feijão que vem 500 gramas e se eu tirar 50 gramas e dizimar eu estou fazendo bem sim irmão é dízimo a gente fica com vergonha dessas coisas porque a gente acha que é só o dinheiro e Deus está falando agora aqui comigo está falando para vocês também não adianta só vocês me ofertarem dinheiro e vocês quiserem quererem ser abundantes enquanto eu estou falando que o dízimo vocês todavia me roubarem no dízimo e na oferta eu não dou o alimento para você comer eu não dou a vestimenta para você vestir eu não dou o calçado para você calçar eu não dou a condição de você ir trabalhar eu não estou te dando a condição de você poder colocar gasolina no seu carro e por que você só tira o dízimo daquilo que você quer tira o dízimo de tudo que você gasta e veja como eu te abençoo uau isso é revelador irmão por isso que eu falei eu estou aqui buscando o que Deus quer falar e olha o que Deus fala para a gente ah mas eu vou levar o alimento no dia da santa ceia eu vou trazer algo aqui para vocês que Deus me revelou mais cedo através da leitura do livro não é do seu tempo se Deus te deu hoje tire hoje e leve ah mas hoje eu não tenho culto vá na igreja lá vê se está aberto se não tiver irmão aí sim na hora que a igreja abrir você vai e leva ah mas não tenho tempo mas você tem tempo para ficar assistindo televisão você tem tempo para ficar no netflix você tem tempo para ficar assistindo campeonato inglês você tem tempo para ver fórmula você tem tempo para ver o campeonato brasileiro e você não tem tempo de você ir na casa de Deus devolver o dízimo para o senhor para que haja mantimento na minha casa diz o senhor dos exércitos como que Deus vai repreender o devorador se nós estamos abrindo a porta e os coração e a vida para o devorador entrar os demônios vêm através das maldições maldições não é o diabo que coloca é Deus com maldições sois amaldiçoados porque roubais a mim vós toda nação a palavra do senhor está dizendo e Deus ele cumpre a palavra dele ele honra a palavra dele e é por isso que se hoje Eduardo por que você não faz isso hoje porque irmãos não é meu o que entra na minha vida eu dizimo a Deus eu já dizimei roupa falo isso porque eu já dizimei de tudo a bíblia fala que um rapaz cortou raspou o cabelo eu não lembro se ele jogou o cabelo ou ele queimou o cabelo quando eu raspava o cabelo eu não queimava eu ia no vaso sanitário pegava todos os fiapos colocava e dava descarga e falava vai toda a sujeira e ir embora irmãos eu falava era uma transformação Eduardo você está fazendo simpatia isso não é simpatia irmão eu li na bíblia um versículo que disse isso e a pessoa ali teve uma mudança uma transformação na vida dela porque ela obedeceu o que for ali dito aí eu coloquei em prática na minha vida o problema é que agora eu não estou mais colocando a palavra em prática eu estava perto eu creio de fazer aliança com Deus só que aí o que acontece eu estou no mercado de trabalho aí que pessoas estão ganhando milhões elas estavam ganhando milhões nas minhas custas milhares a pessoa ganhou quase 100 mil reais nas minhas custas e eu não ganhei um centavo sequer e ali foi uma virada de chave hoje eu falo vou tornar a dizer pela maldição que a palavra de Deus trai trouxe com maldições amaldiçoadas eu abri a porta para o demônio da pobreza entrar e a partir desde ontem eu parei de ficar orando por dinheiro não oro mais por dinheiro eu cortei isso daí porque cada vez que eu oro por dinheiro por dinheiro isso mesmo para você ter mais dinheiro eu estou alimentando o espírito da miséria o demônio da miséria essa é só uma primeira parte eu não terminei de ler o livro eu estou no terceiro capítulo que fala sobre a aliança porque o que o leitor o que o escritor do livro disse ele teve uma revelação ele teve uma experiência com Deus de três horas orando no lugar que ele estava e Deus foi trazendo para ele olha você está fazendo tudo errado aí você começa a ler o livro e você fala caramba mano o cara está falando aquilo ali e não é que é aí você vai examinar a sua vida a sua vida está pior que a dele e por que eu não li o livro todo para trazer para vocês porque eu vou ler e vou trazer a parte a parte conforme Deus for permitindo for me ensinando como eu falei aqui no começo eu não ia gravar isso para ninguém isso aqui eu ia guardar para mim ah Eduardo quarenta minutos pô mano você é chato amém irmão eu vou fazer o segundo áudio para diminuir o tempo e aí o segundo áudio